A CIDADE NO BRASIL 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 A Nós passaremos pelo portão às três da manhã. Encontre o ponto alto e cubra nosso assalto para destruirmos os últimos caminhões. Ei, quieto. E fique de olho nas patrulhas. Vamos indo! Faça o carro. Há dois pontos altos perto do portão da frente. Deve haver uma maneira de entrar em silêncio. Use a pistola com o silenciador ou quer tentar a sorte. Silêncio. Chugurts por toda parte. Certo. Agora é achar um ponto de vantagem perto do portão. Certo. Identificam-se. Veja. Aquele é o comandante da base. Precisamos encontrar um ponto alto para que possamos destruir esses explosivos. Destruímos! Destruímos! O que foi isso? 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 Joga!! Aqui! Vamosularaaa dentro O que é isso? O que é isso? Isso é ruim. Eles pegam pesado com prisioneiros judeus. Calma, vai dar tudo certo. O que é isso? 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 Quem são os judas? Me perguntar. Você fala inglês. Pronto. Quem são os judas? F***, Dirk. Show-me! Estamos americanos. Pronto. Quem são os judas? Seis os judas! Onde está você nos traz? Nós estamos chegando ao trabalho. E isso você também vai fazer! Senhor, me diga que acharam o Zuzman. Gostaria de dizer, filho. O Pearson não deu a mínima pra ele. Foi como os homens dele em Katheryn. Katheryn? Você entendeu tudo errado, soldado. O Pearson tinha ordens para sair, mas haviam homens dele presos na passagem. Ele se recusava a bater em retiradas sem eles. Mas acabou perdendo mais tentando salvá-los. Ele nunca mais foi o mesmo. Mas você não precisa se preocupar com o Pearson. Você está voltando pra casa. Estou em uma corte marcial, senhor. Não pecaria bem se o exército punisse o soldado que conseguiu adiantar todo o esforço de guerra. Isso mesmo. O documento que você encontrou com aquele prisioneiro foi essencial para acharmos a última ponte do Reno. Talvez haja uma estrela de bronze no seu futuro. Você é um verdadeiro herói. Bem-vindo ao lar, filho. A partir desse momento, não vou deixar você sair da minha vista. Entendeu bem, Cabo? Sim, senhora. Me identify, Cabo? Tudo bem aí, filho? Vamos conversar ou vamos caçar? Você deveria se orgulhar. Controlou seu medo, deu conta do recado. Não há mais nada que possa exigir de um homem. É o melhor sentimento do mundo, não é? Enfrentar o inferno e voltar para casa um herói de boa fé. Red? Red? Você é o verdadeiro herói. Até o final? Até o fim. Tchau. 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 Tchau.